Olá meu amigo e minha amiga do Cinema Falado, tudo bem com você? Olha só eu aqui novamente, Paulo Maia, trazendo para vocês mais um comentário. Gente, olha só, assisti esse filme que está lá na plataforma da Netflix, lançamento, e achei bastante interessante a proposta de trazer um filme de super-herói que saísse daquela convenção Marvel DC. A gente tem uma produção francesa, chamada Como Me Tornei Um Super-Herói, que traz algumas novidades, principalmente na dinâmica da apresentação, da proposta. A gente não tem um filme cheio de efeitos especiais, aliás. Os efeitos especiais existem, mas não são efeitos fantásticos, mirabolantes, tem uma coisa de lançamento de chama das mãos, levitação, alguma coisa assim do tipo. E mostrando uma sociedade que convive com os super-poderes. A gente não tem só uma ou outra pessoa, que é um privilegiado, que detém super-poder. Não, a gente tem uma sociedade inteira, onde várias pessoas têm essas habilidades. O filme foi lançado nos cinemas da França em 2020, por conta da pandemia ele acabou sendo engavetado, e foi comprado pela Netflix, está sendo lançado agora. E é baseado no livro do Gerard Blanet. Então, assim, pelo que a gente está vendo, é uma adaptação bastante fiel ao livro, onde a gente tem uma procura de tentar entender um pouco a humanidade das pessoas que têm super-poderes. Essa questão de tentar mostrar o caráter humano e as falhas, os problemas dos super-heróis, já vem sendo trabalhado há algum tempo. Desde o final do século XX, os super-heróis ganharam essa característica, onde as fragilidades são bastante exploradas. Mas o que a gente tem aqui é uma tentativa de seguir nesse caminho, apresentando algumas alternativas. Inclusive tentando mostrar como que a mídia começa a trabalhar essa questão de super-herói. Como é que você já tem um mercado ali formado, mercado consumidor mesmo, e produtos sendo vendidos na televisão, voltados a esse público. Então já começa ali uma crítica na adaptação da figura dos super-heróis ao mercado, às questões de mercado. Então isso é bastante interessante. Só que aqui a gente tem, inclusive, tráfico de super-poderes. Isso é uma coisa diferenciada. Porque existe uma espécie de material que é capaz de dar super-poderes para as pessoas, que é comercializado principalmente com os jovens. O filme vai centrar na história do Gary, interpretado pelo Pio Marmai. Aliás, está muito bem, e interpretando aí um policial que está descobrindo seus poderes. Na realidade, a gente vai ver que tem todo um caminho para ele perceber os poderes que ele tem. E ao longo do filme isso vai sendo revelado aos poucos. Mas o interessante é mostrar como que o passado dele, envolvido com grupos de super-heróis, influencia também na própria caracterização do personagem do ponto de vista psicológico. Então a gente tem ali a tentativa de trabalhar um pouco as frustrações, trabalhar um pouco das expectativas, inclusive da socialização do personagem. Uma socialização que vai ficar cada vez maior na medida que ele vai ganhar uma parceira de trabalho, que é a Cecília, interpretada pela Vimalapons. E que juntos eles vão tentar desbaratar esse problema do tráfico de poderes que tem na história. Mas eu acho que o mais interessante é isso, né gente? A gente vê uma história que tem momentos engraçados, tem momentos assim de aventura, perseguição, aquela coisa de tudo que a gente já conhece. Mas de uma maneira muito própria, né? Fora dos esquemas hollywoodianos, os super-heróis têm uma potência dentro dele, mas ele se sustenta mesmo é da dramaticidade e na trama policial. Olha, eu achei uma experiência muito legal, acho que é uma oportunidade de você ter bons momentos de diversão assistindo esse filme. E saindo dos tradicionais clichês hollywoodianos. Tudo bem, uma hora ou outra também vão aparecer clichês nessa história. Mas eu acho que é uma tentativa muito válida de mostrar um outro olhar sobre o mundo dos super-poderes. Aliás, a França aí tentando fazer a sua própria Liga da Justiça. Gente, olha, fica aí a dica. Se você gostou desse vídeo, eu peço pra você dar o seu joinha, se inscrever no canal. Se gostou do filme, por favor, venha deixar aqui o seu comentário. E se não gostou também. E olha, eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!